o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês macontes aqui galerinha e o vídeo agora mano é servidor avançado trazendo aí né o modo que vai estar de volta aí para a gente no servidor normal mas já tá aqui no vídeo avançado que é o modo zumbi cara quando eu vi a falar que ia ter um modo zumbi eu achei que seria o modo zumbi tá aqui eu vou escolher que ele vai faltar um ataque então assim eu achei que seria aquele modo antigo do cemitério que você tinha que matar o zumbi não sei se vocês lembram quem é das antigas e vai lembrar desse modo né eu achei que seria aquele modo mas não cara esse aqui é o modo zumbi aquele segundo que veio onde uma batata de noite como vocês estão vendo aqui ó tá escuro tá de noite e esses pontinhos ali no radar tá vendo aquilo ali são zumbis então você vai cair e vai tentar eliminar esses zumbis né e basicamente é isso é você eliminar o zumbi e sobreviver até o tempo você quer que eu caí com uma katana aqui deixa eu ver se eu acho que uma arma aqui os zumbis e aqui tem aquele zumbi gordinho que solta dano que dá dano mano esse modo é bem da hora mas eu ainda preferi aquele modo raiz aquele modo antigo que era dos zumbis ali no olha lá aquele ali é aquele ali é bem forte aquele ali ele joga uma bola de você de dano aqui ó aqui tem outro esse aquele que explode perto de você ó se aquele ali pegar em você você leva dano então você tem que ir eliminando ele esse aqui é o meme ele dá uma pancadona tem que correr tem que correr tem que correr ou eliminar logo ele nossa e quando você elimina um zumbi desse aqui ele libera ele libera ele libera itens tá e aí você vai ter que pegar os zumbis aqui ó libera punição libera colete só os itens né eita caraca acabou tudo nossa aquele ali tá forte hein caraca mano os caras não estão morrendo não tem que pegar aquela pistola de cura ali aquela arma de cura para tentar matar esses aqui ó ai ali estourou tem que esperar ele terminar de se estourar para poder pegar o que ele droppou ali ó ai caramba corre 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 e não quer morrer cara e tem os players na partida tá você tem que matar os players e fugir dos zumbis tá tem quatro players na partida nessa aqui recebido avançado né então tem poucos players ai explodiu quase vou trocar por aquela doze eita tem um facãozão ali que tá bruto ali atrás de mim ali deixa eu tentar fugir aqui deles quero pegar essa doze que tá aqui ó tem uma espada de doze aqui lá que lá ele joga joga esse daqui ele joga essa bomba aqui na gente aqui ó tem um e aí 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 peguei arma de escudo e vamos tentar pegar mais algum aqui vamos tentar matar mais uns aqui não compensa tentar matar na mão que eles dão muito dano e aqui ou para subir de nível eu não vou atrás ainda do play porque eu vou tentar arrumar mais aqui ou vale uma outra habilidade aqui recarga furiosa vontade de ferro entregando o ouro toque de escura Vamos tentar matar mais um zumbi aqui Boa Vou matar mais zumbi aqui pra gente pegar mais itens Mais munição Tem loot pelas casas também Se você não quiser matar os caras Você vai direto pras casas que tem loot nas casas Os loot normais do mapa Mas o legal é você matar os zumbis Dois players já morreram Só tá eu e mais um Eita, um machado, cuidado Corre Tomei uma machadada ali Não tô querendo usar tiros Vou dar uma Aí, matei na machadada Na espadada Opa, vai explodir Nossa, mandou duas ali Beleza, tô com um lootzinho até marromera agora Vamos atrás dos caras agora Vamos atrás do cara Só tem mais um player Conforme você vai correndo Vai andando O seu level vai aumentando aqui embaixo Tá vendo essa barrinha aqui Tem a barrinha aqui embaixo De EP E tem essa barrinha azul Azul é pra você ganhar uma nova habilidade Cada level que você sobe ali Você ganha uma habilidade Mano, esse modo Eu gostava de jogar ele E se ele voltar agora Vai ficar muito da hora Ó, tem que tomar cuidado Com esse carinha aqui Que fica jogando essas paradas aqui Ó Ó, e quase o cara me deu uma montada Consegui Demissão Eu vou deixar isso pra lá Vou pegar aqui Tem 5 kit Tá bom Vou pegar essa parafalto Esse golzinho Só tem que tomar cuidado Porque ele se explode Vamos chegar ali no drone Vamos ver se vai aparecer alguém aqui Os zumbis são os pontinhos pequenos E o player vai ser o pontinho grande O player não sei onde que ele tá Pô, seria interessante Eu pegar essa de placa Recebi o nível Posso escolher outra habilidade Luta dura passiva Recarregando Recupera 20 Durabilidade a cada byte Vontade pior Reduzindo dano Fora da área segurando Entregando ouro Recargo por Deus Vou pegar essa aqui Recuperando Pronto Vamos lá Eita Subiu de novo de leve Já posso upar de novo Vou pegar mais uma habilidade Atiradura afiada Agora eu tô com as 4 ali Eu tô full Minha habilidade já tô full Agora Então eu ganhei minhas habilidades ali 4 habilidades Porque aqui você começa sem habilidade E é bom aqui É que eu vacilei Esse modo é bom você começar com o Kla Tá, você vem com o Kla Porque aí você mata rapidinho os zumbis Com soco Você dá um socão e eles morrem rápido Né Com o Kla é melhor Tem dois zumbis por ali Ó os pontos vermelhinhos ali Tem dois zumbis bem aqui Cadê, cadê, cadê Aqui Eles sumiram Ah não, tô aqui Esses aqui são os melhorzinhos de matar Porque eles só dão soco Então você consegue se livrar deles Você vai batendo E vai se livrando Agora aqueles outros lá não Aqueles outros é mais difícil Porque eles Eles, como os falam Ele joga bomba O outro se explode O outro dá machadada Aqueles ali Eles só dão soco Então você consegue se livrar legal dele Beleza Bora aqui Ó Vamos atrás dos carros ali Ó Que passou gente aqui Ó Tá vendo aquele ali Aquele ali é loot É loot de que matou zumbi Vamos ver onde é que tá o player daqui Ah, já achei Tá lá Atirando lá Outra coisa Que não é bom Você ficar fazendo aqui Nesse modo É você ficar atirando Assim, ó Que nem o carinha Tá atirando ali, ó Se você atira Você mostra a sua posição Cadê ele? Eu vou tentar matar ele Meio que Escondidozinho Eu vi ele atirando por ali, ó Aqui Olha lá Ele atirando lá E ele tá com a nova arma Por isso que tá silencioso Ele tá com a nova arma Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Cadê ele? Tá atrás daquele gelo ali Vou tentar dar um ruchadão nele É, ele tá atrás do gelo lá Já foi Vacilou, correu na O-10 Tomou na cara Esse é o modo, galerinha Então, matar o zumbi Pra você pegar os loots Você vai ter os outros Players na partida Também tentando te matar E você tem que fugir Isso aqui, mano Muito da hora Esse modo Eu acho legal Por ele ser noturno Tem todas as armas Mas comenta aí O que você achou desse modo Será que compensa Chegar no servidor avançado Ou não? Deixe o seu like Se inscreve no canal E ativa a notificação Pra você não perder os próximos vídeos Valeu Fui